Olá a todos, meu nome é Eric da Silva Reis, eu sou graduado em turismo e galeria do Departamento de Ciências Humanas do Capuzum da UNEB. E hoje estarei aqui para apresentar o meu trabalho para a 25ª edição da Jornada Científica, organizada pela PPG. O meu trabalho tem como tema mobilidade humana e restrições de viagens, os impactos da indústria do turismo e da hospitalidade em decorrência das adaptações e cancelamentos das festas populares de verão em Salvador na pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2021, sob orientação da professora Natália Coimbra. Bom, como todos nós sabemos, o sujeito da Covid-19 e a sua proliferação dos demais continentes no início de 2020 acarretou em consequências imprevisíveis nos setores econômicos mundiais. Portanto, para que não houvesse essa contaminação maior e para tentar combater o vírus, algumas alternativas foram tomadas, como o fechamento das fronteiras, as restrições de viagens e a redução da malha aérea, o que acabou atingindo o setor de turismo com força, como na hotelaria, nas agências de viagens, nas empresas de eventos, nos bares e restaurantes e nos guias de turismo. Ou seja, todos esses setores, que fazem parte da cadeia turística, elas sofreram por serem justamente os últimos setores a retomar as suas atividades por conta da aglomeração. Diante desse contexto e trazendo para Salvador, que é uma cidade que se tem festas o ano todo, se faz necessário alguns questionamentos a respeito dos cancelamentos das festas populares de verão diante do contexto da pandemia, visto que há toda uma organização por trás desses eventos. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os impactos existentes na indústria do turismo e da hospitalidade em virtude das adaptações e dos cancelamentos das festas populares no período do verão em Salvador no contexto da Covid-19 em 2020 e 2021. A metodologia, diante do objetivo, ela se dá como uma pesquisa exploratória, utilizando-se de procedimentos técnicos, como a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. A pesquisa de campo, na verdade, foi visitações em algumas igrejas em que eu fui permitido acompanhar as celebrações, como a festa de Santa Bárbara e a festa da Conceição da Praia, em dezembro, e a Folha de Reis, no dia 6 de janeiro. E claro, seguindo todos os protocolos da Covid-19, como o distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel. Na minha pesquisa também, ela se dá como pesquisa qualitativa e quantitativa. Além da metodologia acima, foi realizada também uma revisão sistemática sobre o tema, visto que os estudos e as pesquisas acadêmicas sobre os impactos que iriam causar na cadeia artística, cultural e turística, elas foram escassas. As palavras-chave utilizadas foram festas populares, turismo e Covid-19, e utilizadas como busca na base de dados do Google acadêmico. Nessa revisão, foram encontrados 40 artigos, mas que, após análise, apenas 4 foram selecionados, mais a inclusão de dois artigos, que foram acompanhados por mim e pela minha orientadora, Dora Xani, a participação no projeto Tomorrow. Estes artigos também foram coordenados pela professora Carmen Lúcia Castro Lima, que também faz parte desse projeto. Para uma maior compreensão desse estudo, o conceito de turismo é bastante complexo, principalmente por ele estar ligado a quase todos os setores da atividade social humana. Porém, esses conceitos podem conter alguns elementos para o entendimento do turismo, como o deslocamento, o elemento de duração de permanência pelo período do tempo inferior a um ano, e os desejos e as necessidades, que estão relacionados tanto ao homem e ao sujeito, quanto aos serviços e aos equipamentos turísticos. Em relação às festas populares, elas podem ser consideradas como celebração, seja como forma de divertimento e oposição à vida séria. Ela pode acontecer também diante de um período específico, como é o caso do verão aqui no Brasil, quando se tem o encerramento dos tempos escolares, do trabalho, e o início do tempo livre e do lazer. Mas também, as festas populares, elas podem ser como um modo de produção de identidade cultural de uma comunidade, seja na reutilização das tradições transmitidas de geração para geração, ou também nos processos rituais. Trazendo para o contexto de Salvador, as festas populares, elas possuem um grande significado e importância, tanto na reafirmação da identidade cultural da população, quanto para a promoção do turismo na cidade, proporcionada pelas entidades governamentais. A promoção é utilizada pela expressão baianidade e pela marca Bahia, ou seja, utiliza-se pelos gestores oficiais de turismo em estimular o deslocamento de turistas, utilizando-se da cultura baiana, das canções, da literatura, da imagem, e nela as festas populares, como o sagrado e o profano. Agora falando sobre os resultados da minha pesquisa, eu trago dois dados oficiais a respeito do setor do turismo, realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, e pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a CETUR. No primeiro trimestre de 2021, como tradicionalmente acontecem as festas populares do verão, tivemos uma imposição muito forte de medidas sanitárias pelo governo da Bahia, como o toque de recolher, a suspensão do carnaval e as demais festas, o que ocasionou na ausência dos visitantes na cidade. De acordo com a SEI, o fluxo de patrogeros nos aeroportos da Bahia caiu 36% em relação ao mesmo trimestre de 2020, enquanto o fluxo internacional teve a queda maior de 96,1%. Enquanto na hotelaria, a taxa média de ocupação mensal dos meios de hospedagem chegou a 56,60% no mês de janeiro. Porém, nos meses seguintes, de fevereiro e março, houve um declínio com 46,04% e 23,58%. Passando para a minha segunda etapa dos resultados, trago a respeito da revisão sistemática. Como todos podem ver, estes foram seis artigos, incluindo os outros dois. Ainda ressalto que estes dois artigos falam sobre as festas juninas. Porém, a partir da discussão dos textos, eu faço uma relação com o meu objeto, que é sobre as festas de verão em Salvador. Bom, como vocês puderam ver no slide anterior, a quantidade de achegos voltados para as festas populares foram poucas, nem mesmo relacionadas às festas populares de Salvador. Porém, diante da leitura e de análise, estes textos tiveram um grande significado para o meu trabalho, com pontos interessantes que fazem parte do universo das festas, e, de certa forma, a relaciona com as festas populares de Salvador. A primeira se trata a respeito do aumento de empregos temporários durante o período do verão e do carnaval na cidade. Isso não só acontece no turismo, mas também nos outros setores, por conta das vendas de Natal e de Réveillon. Ou seja, sem as festas e sem a demanda de turistas e visitantes devido à pandemia, conclui-se que não houve oferta de empregos temporários suficientes para o período. Vou seguir no tópico, que é como ponto importante a fonte de rendimento dos municípios baianos, que é tratado sobre as festas de São João nos artigos. Porém, trazendo para Salvador, eu tenho relacionado bastante com a questão dos ambulantes na vida de bebidas e de comidas no interior das festas. Tenho até registrado em mídia televisiva relatos de ambulantes e profissionais de eventos que faturam o equivalente a três meses de sobrevivência somente com as festas em fevereiro. Temos também a discrepância entre os integrantes da cadeia produtiva das festas. Nós sabemos que, diante desse contexto pandêmico, mesmo com todo o setor tendo sido atingido totalmente, há uma diferença no que se refere aos artistas e os trabalhadores terceirizados versus as grandes empresas, quem está faturando mais. E como último tópico, temos estudos sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em que tem como seu principal foco ações e campanhas contra a crise sanitária e pelas condições precárias nas comunidades. Aqui em Salvador, diante das pesquisas e pela minha pesquisa de campo, algumas celebrações também tiveram esse foco, como o caso da Folha de Reis, em que a paróquia da Lapinha recolheu produtos para doações, como leite em pó, toalha de banho e produtos de limpeza. Finalizando meu trabalho, eu tenho como conclusão pontos importantes em que dificultou para eu atingir meu objetivo, como a escassez de estudos e artigos que tratam sobre o conjunto das festas populares em um contexto da pandemia, a escassez de dados oficiais sobre os impactos das festas e do turismo entrelaçados. E aqui eu faço uma crítica, faço uma pergunta também, como é que os governadores utilizam as festas populares para atrair visitantes e turistas e nesse momento complicado não se tem, não se encontra dados suficientes para entender sobre o conjunto das festas. E também ressalto a importância de se estudar as festas populares para a reconstrução da memória e da identidade cultural nas comunidades. Por fim, eu trago uma reflexão sobre uma questão que vejo frequentemente, que são as críticas da população aos governantes quando pensam em discutir o futuro das festas populares em meio a uma crise de saúde pública. Aproveitando e deixando claro que eu não sou a favor das festas populares nesse momento, mesmo eu gostando bastante, mas ao momento que eu tenho esse posicionamento eu me pergunto sobre o que o governo deve ou deveria fazer para que essas cadeias de profissionais sejam assistidas, para que não se tenham as festas populares. É isso. Deixa eu ver essa para vocês. Essas são as minhas reflexões.